O diabo fez festa com a morte de Cristo na cruz? Isto é verdade ou mito? E vocês, meus queridos, o que vocês acham? O que a Bíblia diz a respeito deste assunto? Calma, não seja agoniado, assista o vídeo até o final, porque o vídeo de hoje promete. Roda a vinheta, produção! A paz do Senhor Jesus, povo abençoado! Que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos que estão assistindo a este vídeo. Eu sou Alexandre Ribeiro e este é mais um vídeo do canal Aprendendo a Bíblia em Família. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre este tema. Será que o diabo realmente festejou quando Cristo morreu na cruz do Calvário? Antes de começarmos, eu gostaria de pedir, deixa aquele like abençoado, Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos. Deus te abençoe! Bom, você já deve ter ouvido algum pregador dizendo que quando Cristo morreu, o diabo fez aquela festança lá no inferno. Enquanto ele estava comemorando a morte de Cristo, de repente Cristo se apresenta lá, Cristo desce até o inferno, vai, se dirige até Satanás que está sentado no seu trono, os demônios pulavam, dançavam e de repente o Senhor Jesus toma as chaves da morte do inferno da mão do diabo e proclama a sua vitória. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que na verdade o diabo, ele quis impedir Jesus de morrer na cruz, porque ele sabia que a morte de Cristo na cruz seria sua derrota. No capítulo 2 de Mateus, quando Jesus é ainda criança, diz que o anjo apareceu em sonho para José e disse para José pegar Maria e o menino Jesus e fugir para o Egito, porque Herodes queria matar a criança. Quando Herodes encontrasse o menino, ele ia matar. Então José pega Maria e o menino Jesus e foge para o Egito, até que o Senhor ordenasse para que ele voltasse. Outro caso, quando Jesus foi batizado por João Batista, no Rio Jordão. O texto de Mateus capítulo 4 narra que ele foi impelido após o batismo no Rio Jordão, ele foi impelido pelo Espírito Santo a ir ao deserto jejuar por 40 dias e 40 noites. E depois deste período, diz que o diabo se apresenta ali e tenta Jesus por três vezes, tentando tirar o foco da cruz. O que o diabo estava propondo para Jesus é que não era necessário ele passar pelo sofrimento da cruz. Que se ele se prostrasse e adorasse ali a Satanás, o inimigo daria todas as glórias do mundo ao Senhor Jesus. Estava propondo todas as riquezas, as glórias do mundo, se tão somente o Senhor Jesus adorasse. O problema é que se Jesus pecasse, a morte de Cristo na cruz não faria sentido algum. Em outras ocasiões, durante o ministério de Jesus, a multidão tentou matar o Senhor Jesus. Houve casos em que a multidão queria apedrejá-lo e o Senhor escapou. Houve um outro caso em que Jesus estava sendo levado pela multidão ao alto de um penhasco e eles queriam precipitá-lo lá de cima para tirar a sua vida. Houve outro caso também em que Satanás usa o próprio discípulo, o próprio apóstolo Pedro, dizendo que quando Jesus falava acerca da sua missão, de que era necessário ele ir para Jerusalém, morrer, ser entregue nas mãos dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, padecer, morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Então Pedro diz, tenha piedade de ti, de maneira nenhuma isso te acontecerá. E o Senhor então olha para Pedro e diz, arreda Satanás, para trás de mim Satanás, pois não cogida das coisas de Deus e somente das terrenas. Então é fato, diante dessas referências todas, que o objetivo de Satanás era que Jesus não fosse a cruz, que ele não morresse na cruz, porque a morte de Cristo na cruz seria a sua derrota, seria a sua decadência, porque com a morte de Cristo na cruz, o inimigo agora foi precipitado da posição de enganar as nações. Agora o evangelho está acessível a todas as nações do mundo, pessoas de todas as nações seriam salvas pelo sangue de Jesus Cristo. Então o inimigo não queria que Cristo morresse, então essa conversa de que houve festa, de que ele festejou com a morte de Cristo na cruz, não condiz com as escrituras. E uma outra coisa também é quem diz que o diabo é rei do inferno? Quem diz que o diabo mora lá? Mas este assunto é para o nosso próximo vídeo. É isso aí pessoal, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês... Lembrando que se você é inscrito no nosso canal, todas as vezes que lançarmos vídeos novos aqui, se você ativou o sininho das notificações, todas as vezes que lançarmos vídeos novos aqui, você será notificado, tá bom? Então, Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Tchau pessoal!